Realmente, eu não acredito nessas coisas. Fala, imediatador, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo vamos fazer mais um formato, mais uma vez, vlog, para estar comentando sobre uma repercussão que aconteceu na internet esses dias atrás. Não sei se você já ouviu falar sobre a Bettina Rudolph. Ela veio fazendo propagandas da empresa Empiricus e veio falando sobre o investimento dela e também o capital que ela tem investido e quanto ela conseguiu com esse investimento na empresa Empiricus. Bom, eu não vou falar sobre as questões que estão envolvendo aí, falando nas mídias aí, não sei se tudo isso é verdade, nem quero saber também que estão falando sobre crime financeiro e essas outras coisas. Mas o que acontece? O marketing da empresa Empiricus é um marketing um pouco mais agressivo. é um marketing no qual faz com que a ambição da pessoa vá procurar eles e assim eles possam ganhar dinheiro com isso. Mas, na minha opinião, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o que eu acho sobre esse tipo de marketing e também se realmente esse tipo de negócio dá certo. Na minha opinião, realmente, eu não acho que esse marketing vai atrair pessoas que podem ser que venham, na verdade, criticar você sobre o investimento que depois não vai ter um retorno esperado. Claro que eu entendo que o marketing da Empiricus, eles buscam pessoas que realmente queiram ter essa ambição aí de ganhar dinheiro. Alguns vão perder no mercado de ações, as pessoas não têm o investimento correto assim, o retorno certo, na verdade, consertando o que eu falei. Mas, sim, que você vai investir, pode ter um bom retorno, porém, também você pode ter percas, tá? E, nesse caso, a Empiricus, ela conseguiu trabalhar muito bem essas questões do investimento, do marketing, da pessoa querer investir altos valores na empresa deles. Pode ser que muitas pessoas realmente tiveram um bom retorno. Eu creio que, assim, um retorno de 300 mil, dependendo quanto que ela investiu, né, pode até ter, mas, no prazo de um ano, ter um milhão, é um pouco difícil, só se ela tiver um capital muito alto, né? Porém, pode ter acontecido, né? É um caso, é uma case, digamos assim, a parte, né, que aconteceu com a Betina. Porém, eu não acredito que exista uma forma, uma fórmula de dinheiro fácil. Eu já falo constantemente aqui no meu canal que eu não acredito métodos, estratégias, de que você investe um dinheirinho ali que acaba virando milhões de reais ou milhares do dia pra noite, da noite por dia. Então, esse é o tipo do meu trabalho. Eu entendo que, com muito trabalho, você consegue um retorno muito bom com marketing digital, com qualquer outro tipo de negócio, sendo ele online ou offline. Porém, um retorno muito alto, assim, em pouco prazo, eu acho que é um pouco difícil você alcançar. Existem casos que podem acontecer, porém, muitas pessoas se iludem nesse caso de estar investindo pouco e tendo muito retorno com o dinheiro investido. Se vocês já viram o vídeo dela, já, e até mesmo muitos clicaram também, muitos compraram o curso, e provavelmente a Betina vai criar um curso aí, falando que vai ensinar a pessoa também, né, a fazer esse investimento. Mas, na minha sincera opinião, eu não acredito que você tenha um grande retorno, assim, com baixo, digamos assim, prazo de tempo. Porque eu mesmo, eu trabalho já faz dois anos com marketing digital. Existem outras pessoas que, com o trabalho de marketing digital, já tiveram um bom retorno de faturamento, né, mas isso acaba iludindo muitas pessoas. Existem casos de sucesso, realmente. Não vou negar isso. Existe, realmente. Porém, temos que ter ciência, consciência, de que esses casos são isolados, tá? Não é pra todos que são isso. E também, pra poder começar a ter investimento, ter um retorno alto como esse, necessita um investimento um pouco mais alto também. Se você viu lá o que a Betina falou, ela tinha, acho que, se eu não me engano, acho que 12 mil por mês, mais do que o pai, parece, tinha reservado pra ela, alguma coisa do tipo, assim, sabe? Acho que era uns 30 mil pra ela. Não sei quanto que era o valor, na verdade, mas eu sei que era um valor muito alto pra poder ela estar investindo e depois investindo mais em cada mês, entendeu? Então, por isso que ela teve um retorno muito alto. E essa não é uma realidade de todos os brasileiros. O salário do brasileiro, se eu não me engano, é em torno de mil reais ou novecentos, o salário mínimo, tá? Mas a média, mais ou menos, aí, é em torno de, mais ou menos, uns mil e quatrocentos, mil e duzentos, por aí, tá? E 12 mil por mês, nem todo mundo tem, entendeu? Eu sou muito mais a favor de você trabalhar, sabe? Trabalhar igual, eu sempre explico aqui no meu canal, você tem que buscar métodos, metodologias de você trabalhar, colocar em prática, e depois você ter o retorno a médio ou a longo prazo. Você pode ter um dinheirinho ou outro rendendo no seu negócio? Com certeza, pode ter, você vai ter o retorno, vai até dar pra sustentar a sua família com um dinheirinho, dependendo a condição financeira que você queira ter ou o estilo de vida que você tem, dependendo também, né? Se você é uma pessoa que gasta muito também, aí você tem que trabalhar mais ainda pra ter o retorno com o seu trabalho de marketing afiliados. Porém, normalmente, as pessoas que buscam essa renda, buscam essa renda, é de uma forma de renda extra, e depois ela torna uma renda principal, como eu fiz. Eu tinha um emprego antes, depois eu fui fazendo essa renda extra, fui trabalhando com marketing digital, e depois quando eu consegui, no terceiro mês que eu consegui, no terceiro mês não, em cinco meses, depois de três meses seguidos, eu consegui um valor de R$1.400, se eu não me engano, aí depois eu pedi demissão do meu emprego, e comecei apenas a me dedicar exclusivamente do marketing digital. Então, são mais ou menos essas formas, assim, que eu gostaria de deixar bem claro pra vocês que não existe nenhuma forma de ganhos rápidos pra vocês, tá? Que vocês possam entender essa questão de que não existe dinheiro fácil, mas existe, sim, muito trabalho, dedicação e persistência, tá? Eu sempre falo aqui no meu canal. Esse aqui foi um formato mais vlog, pra deixar um pouco mais claro o tipo de trabalho que eu apoio, tá? O meu trabalho, eu sei que algumas vezes há a questão de você fazer um marketing um pouco mais agressivo, porém, não esse tipo de marketing de que você vai ganhar milhões de reais em menos de um ano, sabe? Definitivamente, eu vou dobrar a sua renda. Esse tipo de marketing, comentários que fazem. Então, eu quero deixar bem claro que o meu canal é um canal sério, de muito trabalho, né? E eu quero passar pra vocês credibilidade. E se existem algumas pessoas que estão inscritas aqui no meu canal, que estão buscando uma renda fácil, dinheiro fácil, uma fórmula mágica, aqui não é o local que você pode estar inscrito, tá? Aqui é um canal que você vai trabalhar muito, você vai buscar métodos, você vai investir também em cursos, se necessário. E se você queira saber qual curso que eu indico, vou deixar aqui um link na descrição. Mas, se você busca algo fácil, ou dinheiro fácil, alguma fórmula mágica, infelizmente, esse canal não foi feito pra você, tá? Eu peço desculpa pra você, então já se desinscreva no canal se você quiser. Mas, se você busca algo sério, algo que você queira trabalhar, colocar em prática e ter persistência no que você busca, nos seus sonhos, na sua liberdade financeira, na sua qualidade de vida, com certeza você vai encontrar aqui nesse canal, tá ok? Bom, eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo também, ajuda o canal, deixa o seu like aí embaixo pra estar ajudando também. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva também pra estar ajudando aí as outras pessoas a conhecer o nosso canal, já compartilha também o vídeo. E assim você pode estar também recebendo as notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. E pra você receber 100%, tira o sininho cinza ao lado também. Então, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus. Tchau, tchau!